A Câmara de Oliveira de Frades, Dr. João Valério, a quem eu faço a seguinte pergunta. Oliveira de Frades é um dos municípios mais industrializados da CIMViseu de Alnafões, mas também é no turismo que querem dar passos seguros. O que é que estão a fazer? É verdade, Oliveira de Frades é um conselho marcadamente industrial. Durante décadas teve um crescimento exponencial na área da indústria, mas pretendemos agora também no turismo ir marcando pontos, ir também afirmando o conselho na região enquanto também um destino de turismo. E o que é que estamos a fazer? Olha, esta é uma das coisas que estamos a fazer, vir às feiras, mostrar o que temos de melhor. Neste caso, em rede, com toda a CIMViseu de Alnafões, penso que é em rede que o nosso conselho e outros conselhos da nossa dimensão têm que se mostrar, porque em rede ganhamos mais capacidade de atratividade para turismo, ganhamos escala e capacidade de alavancar, neste caso, toda uma região. Internamente, temos apostado nas praias fluviais, ainda agora acabamos de conseguir executar a praia fluvial da Carriça, São João da Serra, temos a praia fluvial de Estris, as piscinas de Sejãs já suavejamente conhecidas, a Albufeira de Ribeiradio com 20 km navegáveis, temos também o Caramulo, muita gente esquece, temos a água do Caramulo, o ar fresco da serra e, portanto, todo um conjunto de fatores que eu penso que irão permitir no futuro a Albufeira de Frades ser também um destino de turismo. O trabalho é a rede, coordenado pela CIMViseu de Alnafões, mas onde cada município não perde a sua identidade. Daí a Albufeira de Frades apresentar aqui o grande evento anual. É verdade, não perdemos a identidade e vimos hoje aqui, em concreto e específico, apresentar o Festival do Frango do Campo, somos a capital do Frango do Campo, o Albufeira de Frades deve muito, obviamente, ao seu setor avícola e vimos hoje aqui, no fundo, fazer uma apresentação prévia daquilo que serão as festas deste ano, as festas do Conselho, o Festival do Frango do Campo. Anunciamos hoje um Cabeça de Cartaz, um Nirinho Vaz Maia, temos mais surpresas reservadas e pretendemos, nesse evento, festejar não só o Conselho, as nossas tradições, a cultura, mas também festejar e celebrar essas décadas do setor avícola. Sr. Presidente, muito obrigada e continuação do bom trabalho. Obrigado. Muito obrigada.